Era uma vez um monstro sem nome, de dois deles apenas um nomeado A escuridão um desses seres consome, pois de um experimento fora gerado Sem identidade, sentimentos e amor, esse monstro está dentro de mim, apenas dor É o que esse mundo oferece, não mudou, nós somos as únicas pessoas no mundo Eu já morri várias vezes, mas essa foi a primeira Encontrados desacordados em plena fronteira, levado para um orfanato 511 Kiedemheim Só preciso do ódio entre as pessoas e nada mais Tudo que eu fiz, foi jogar apenas um pouco de óleo no fogo Isso vai ruir, que todos se matem enquanto eu fico no topo Vocês sabem que, não me transformaram, eu já cheguei aqui um monstro Que isso tudo queime, que isso tudo queime Separados, mas ainda estamos juntos É uma noite, o mesmo monstro vem nos separar Uma chacina em uma fração de segundo Não resta outra saída, não sei me matar Então abdure em mim, pra que não tenha resgate Me mate, me mate, me mate, me mate Um último suspiro de vida Porque você teve que me salvar Esse não era o seu desejo, então os matei Você salvou o monstro e agora eu voltei Você se lembra de mim, doutor Eu ainda sou o mesmo menino que um dia salvou Vou matá-lo na sua frente com seu medo brincando Olhe pra mim, um monstro aqui dentro cresceu tanto Profecias vão revelar O demônio é quem o chama O garoto de quinta chega E livros ruindo em chão Pode tentar me investigar Mas não mentir pra si mesmo Você sabia o que estava fazendo Sua culpa cada vez aparecendo Após os oito anos devo buscar minha irmã Vou dominar toda a economia alemã Eu represento o mal que a sociedade consome Mas tudo muda após eu ler um monstro sem nome Quando pensei que o abismo tinha olhado de volta pra mim Foi quando eu percebi Que ele estava a me consumir Minhas memórias voltando Meu objetivo mudando O monstro dentro de mim Está prestes a explodir Dá a face mais bela Se esconde o rostro, rostro Ele vai te pegar Encorrado, rostro, rostro E não é nada que eu possa fazer Só coragem e sonho O mal que há dentro de mim é o que me console Eu sou o monstro sem nome Tema vai dar a sua vida Só pra no fim me matar E tudo que não consegue atirar Veja cada livro queimar Sinta a atmosfera de morte pelo ar Enxergue o inferno pelo meu olhar Pois só com ele eu posso te manipular Eu devo me vingar Preciso saber qual foi a história que eu vivi No momento em que a vida ouvi Eu descobri pra onde eu devo ir A mansão das olhas vermelhas Meu passado é o que me chama Enfim eu te achei má Que tudo isso seja engolido pela chama Teve um motivo pra você nascer Todo o universo é composto em morte Não importa se sempre viver ou morrer Afinal o nome não é algo que importe Te conseguirá me matar Como naquele dia Eu ainda consigo me lembrar Você é eu E eu sou você Então tentei impedir o que eu vou fazer Eu vou me destruir Junto de uma cidade inteira Assim como me impedir Só existe uma maneira Esse é o único jeito Suicídio perfeito A linha da minha vida é corte A única coisa que torna todos os humanos iguais Demócio Dê a face mais bela E se esconde o rosto Rosto Reima de prega Corrado Rosto Rosto Não há nada que passar a fazer Só coragem sou É pra quem é dentro de mim É quem me conçoe Eu sou o monstro sem nome Eu sou o monstro sem nome Eu sou o monstro sem nome